O segredo e muito mais foi divino trinqueiro E muito mais se amar como dois animais Eu olhava uma garganta de cachorro imbadia Olhava pintada e ela estava no cio Era um cão vagabundo, uma roça pintada Se amando na praça como os animais Foi me leve o segredo e muito mais foi divino trinqueiro E muito mais se amar como dois animais Foi me leve o segredo e muito mais foi divino trinqueiro E muito mais se amar como dois animais Você tá com 70? Não foi 70?